E aí galera, chique show, aqui é o matuto da cidade, as galinhas do vizinho, galão índio, show de bola o galão índio, estão com o papo cheio, não quer vir comer mato não, cedo eu estava comendo até casca de mexerica, tem um laguinho ali também, tem dois, tem um ali, tem um mais para baixo, galão índio, é bom gente, raça boa, pintinho forte, turma fica com muita frescura de galo de raça, mas a melhor raça que tem é essa aí, é o índio caipira, é pesado, tem pouca pena, matei aquela preta hoje para nós comermos, no fim não deu tempo de cozinhar para o almoço, vamos comer ela na janta, mas estava gorda demais, estava com dois pelotas de banho dentro, Ah, eu não sei, cara, para mim ele não falou nada, bom, é, duas, é, duas, duas, olha a galinhada, olha a curicaca, olha a curicaca, duas curicaca, depois está meio nublado gente, mas está campeão, viu? está fresquinho, não está frio, porque aqui também é frio, aqui essa região, muito frio, mas também quando está calor aqui, olha aí, quando está calor aqui é insuportável, quando está calor aqui é muito insuportável, então hoje está campeão aqui, uma filmada no laguinho, pés de jabuticaba, goiaba, lixia, olha o limão carregadinho, laranja, deve ser mexerica, show de bola, já arrumei já, já estamos mais de 20 ovos hoje, a galinhada já estava tudo em puleirada, mas quando elas me viram, elas desceram tudo, porque, essa aqui que sua mãe fala, essa amarelinha, essa amarelinha que sua mãe fala? não, que está de topetinho aqui? ah, é, a galinha, a galinha não estava aí já, show de bola, gente, a bateria já era, por isso que está caindo os ovos, bom, bom, bom,